E aí galera, aqui é o Abcinto, hoje vem trazer um plugin de evento que é o Snowballer, esse daqui ó, ele vai adicionar um sistema de aquelas bolas de neve, tipo uma guerrinha de bolas de neve, aqui um pouco das configurações dele ó, Friendsfire é pra atacar as bolas pra matar os seus próprios amigos, que eu deixei falso, porque senão vai não ter graça, Speedball é pra ativar ele, e o Delay, o que seria o Delay? Tipo assim, o ADM ele pode ativar a fase agora, tipo ó, vou fazer evento Guerra de Bola, tipo assim, aí ele põe 30 segundos, aí depois ele dá o Barra, Snow, Speedball, ele vai ativar, aí a cada 30 segundos, tipo o seu time inteiro morreu, Aí dá 30 segundos pra começar de novo, eu vou pôr 10 segundos, entendeu? Ele vai começar depois de 10 segundos, que eu vou mostrar depois no jogo, ele é esse daqui, o bucket dele, tá vendo? Snowballer, ele tá na versão R4.0, aqui são alguns comandos dele, que é esse primeiro aqui ó, SnowCreative, é pra você criar ele, você pode dar esse aqui ó, SnowCT e o nome, que eu vou pôr teste, SnowDelete, pra você deletar o que você criou, aqui SnowCreative Spall, É pra você criar um Spall, que pode ser esse aqui ó, SnowSCSTest e o nome, que é o TeamColor, que é o vermelho e o azul, aqui é pra você deletar o que você fez, esse aqui é o Spall, é pra você ver a lista que tem, Esse daqui também deve ser a lista, é, os dois é a lista, Spall e Terreno, que você criou, aqui é quando acabar, tipo morreu todo mundo do seu time, pra onde ele vai depois, Esse daqui é o Start, pra começar, que é o ADM, que tem que ativar, ele só tem a permissão de ADM, tá vendo? SnowAdmin, só ADM ativa, Temp3 das portas que acho que não precisa, que já é o Spall direto, informações, informações de player, tá vendo? Aqui tá as configurações dele, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar, não, acho que é só isso, vou mostrar mais no jogo como criar, vou abrir aqui meu server, vou jogar os dois aqui, Vou ligar, abrir o Minecraft, deixar aqui, só pra me ver mais ou menos os comandos, ele é bem simples e bem legal, bem divertido pra jogar, cara, jogar com duas, 2x2, 3x3, fica bem legal, aqui ó, Eu criei essa arena aqui, você pode fazer a sua arena, tá vendo? Deixa eu dar GM pra mim, tá vendo? Eu fiz essa arena aqui, ó, os caras já começaram a entrar já, Primeiramente você vai ter que criar uma fase, SnowCT, que é o Create dele, Test, ela já apareceu, tá vendo? Agora você seleciona o Spall, onde os caras vão, que é Snow, CS, Test, que é o nome dele, e aqui que é Red, agora eu vou voar lá pro outro lado, pra fazer a área do azul, aqui, Snow, CS, Test, Blue, essa aqui é a área azul, Agora eu vou fazer quando acabar o jogo, pra onde que eles vai, que vai ser aqui fora, peraí, meu nome, maldito, aqui, Snow, Hub, pronto, já tá feito os comandos já, não tem mais nenhum, agora eu vou, lá, os caras já começaram a entrar, vou chamar todos, aí eu volto aqui com o vídeo, pra mostrar como que é já, E aí galera, voltando aqui, tô com esses três, baitolinha, se apresenta aí E aí galera, tudo belezinha? Vai Alfredo, você acorda? E aí ficou tudo, beleza? E o Grum é mudo Aí, eu vou fazer o baixinho, esses três convidados, vou começar então, barra Snow, Speed, bom, aí começou, eu vou pro Red Eu vou pro Red, eu vou pro Red também, agora todo mundo pro Red, aí ferrou, não, eu vou pro Red, porque senão eu vou morrer pro Abcinto, isso aí, tá certo, ó, eu e o Grum, ó, aí, agora ficou certo, agora eu não morro, agora eu tenho mais, tenho mais chances de vida É só matar o Alfredo, acabou o jogo Meu Deus do céu, ó, já morri Mas se não dá, aí, eu matei um Vai lá Abcinto, ó, vamos com o time vermelho Ele tá indo, faz aí o seu camper Ah, que mentira, velho Vai, agora é o segundo, vai o segundo agora Aí, 1 a 0 pra nós já, tá perdendo já Perdemos? Não, nós ainda ganhamos a primeira, tá 1 a 0 pra nós Vamos lá, vamos lá Ele dá um delayzinho de 5 segundos, 10 segundos pra começar a fase Tô louco, tio, que, ah, mas que isso, mano, nem vi a cor do negócio, só vindo na reta Vai, Noname, honra o time aí, perde não De seu lado, Noname, de seu lado Putz, é caro, você Mata os dois Vai, vai O que aconteceu? Nossa, ele matou os dois mesmo Nossa, o cara foi com o ruim Sorte, hein Aí, ó Honrei, honrei, honrei o time É isso aí, 2 a 0 pra nós já Acaba 3 Agora não vou morrer, não Agora é o último, hein Agora é o último Melhor de 3 É só ficar, é só ficar pulando que não acerta É, ó, viu? Matei, mas é um Ah, matei, não, 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 nem, matou todo mundo Aí, dá adeus, adeus aí, galera Dá adeus aí, antes que comece Rápido Aí, galera, aí, galera Obrigado por assistirem o vídeo Deve ser favorita, hein Dê um like pra ajudar aí na divulgação do vídeo dele Eu vou deixar o canal dos convidados aí na descrição do vídeo Se gostou, dê um joinha, favorita e se inscreva no canal Falou